O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro, não sabia onde meu pensamento foi. O amanhã é escuro.